Mercado aberto girando em toda a cidade, passo fundo, indo ainda as lojas que fazem parte da Rede Autoforte. Carros de procedência. Você pode acessar o site que está passando aqui embaixo, www.redeautoforte.com.br e dar uma olhada nas lojas associadas. Lembrando que o pessoal está passando aí que 2010 tem muita novidade na Rede Autoforte. Então, para você que quer fazer bons negócios, você tem que procurar todas as lojas que tem aquele selinho da Rede Autoforte, tá certo? A gente parou aqui do Mercado Aberto, a equipe do Mercado Aberto veio correndo aqui na Dinâmica Veículos. Multimarcas, muitos carros bacanas. E eu vou apresentar para você um carro muito especial, que é esse Super BMW M3. Olha esse carro, rapaz. A giana azul, cor do timão, olha. Olha, tem até um colorado dentro ali, né? Fazer o quê? O carro é tão bonito que até o colorado vai dentro do carro azul. Não pode, não pode. Olha, eu vou nem estar ali. Sensacional. Estava babando dentro do carro. Olha esse carro. Tem tudo, né? 2002. O que eu vou falar desse carro, gente? O que eu vou falar desse carro? Rodrigo, vamos mostrar a parte interna dele, Rodrigo. Olha, bancos em couro, direção hidráulica, vidro elétrico, você mexe tudo. Ai, 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 ai. É uma loucura esse carro mesmo. Por apenas R$125,00, você está levando ele para casa. Para você que quer comprar um carro de verdade, esse carro. 300 cavalos, parece que o pessoal está falando, é isso, né? É isso, é isso. Mais, mais de 300 cavalos? Muito mais. Tem potência. Nem vou falar muito, então. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o convite para você que está em casa, neste exato momento, assistindo ao Mercado Aberto, não mude de canal. Dê uma olhada. Olha só a loucura desse carro aqui. Olha o detalhe. Olha o detalhe, Rodrigo. Olha a rodinha. Redonda ainda. Carro de procedência. Ó, revisado. Carro muito bom. Por apenas R$125,00 aqui na Dinâmica Veículos. Vem dar uma olhada nesse carro aqui. Está esperando por você. Muito bacana saber que você também está acessando aí o nosso site www.passopropaganda.com e ouvindo a nossa rádio, que foi feita aí para você escutar no seu trabalho, no seu escritório, na sua casa, entre o horário que você tem a oportunidade de ouvir as melhores músicas. Então é www.passopropaganda.com, a rádio web da cidade, a rádio Mercado Aberto. Obrigado mesmo pela sua audiência. A gente fica muito feliz. E o programa aí está apresentando para você sempre as ofertas especiais. A Rede Autoforte, onde a Tempra faz parte, tem a grande vantagem de você comprar o seu carro e não ficar preocupado depois do que tem pós-venda. Tem atendimento, tem aquela procedência, tem aquela garantia, tem aquela credibilidade. Então não perde tempo não. Quando você for comprar um carro, antes de qualquer coisa, dá uma entrada aí no site, vem até as lojas que são associadas, que fazem parte da Rede Autoforte, que você vai encontrar carros que são uma maravilha. Falando em carros que são uma maravilha, esse carro aqui foi um grande sucesso, continua sendo e é o desejo de muitas pessoas. Este aqui é o famoso, lindo, maravilhoso, sensacional, incrível e inacreditável Golf. Golf, Golf 98. Por que eu falei tudo isso? Porque este carro aqui não é um simples Golf, não. Ele está aqui na Tempra, é um Golf GLX 2.0, ano 98, com teto solar, olha que maravilha, teto solar, airbag, que é garantia de segurança, freios ABS, bancos em couro e tem o sensor de estacionamento. E facilita para vocês estacionar o seu carro com tranquilidade. Agora, este carrão aqui, nessa cor maravilhosa, você pode comprar ele por apenas, olha aí na tela, R$ 18.800, você paga bem mais aí no mercado, bem mais, mas aqui é oferta especial do mercado aberto, você paga apenas R$ 18.800, pode dar uma entrada, pode fazer parcelamento, pode colocar o seu carro no negócio, mas para você parar de ficar passando em frente às garagens, entrar e olhar, a gente já facilitou para você, já está aqui, está procurando um Golf? Então é este aqui, R$ 98.800, para você comprar, com financiamento, taxa de juros pequenininha, facilidade, fosse você, vinha para cá, na Tempra, na Presidente Vargas, aqui na sua cidade, em Passo Fundo, o mercado aberto está apresentando e continua. Junei, você está onde agora? Via Car Multimarcas, apresentando os carros que você pode comprar. Vou mostrar para você um carro imperdível. Chega aqui, Rodrigo. Chega aí, chega aí. Esse aqui é um Gol, ano 2000, o que ele tem? Mostra aqui para baixo. Trava elétrica, alarme, limpador traseiro, desembaçador, ar quente, agora o inverno está chegando, vidros elétricos, quatro portas esse carro, é Gol. Todo mundo sabe que Gol, não preciso o que falar, tem uma mecânica boa, geração 3. Esse carro aqui está imperdível, por apenas R$17.900,00, R$17.900,00, vou abrir a porta para você, 1.04 portas, um carro econômico, um carro show de bola para você sair, para você, enfim, trabalhar com esse carro, para você passear com esse carro, é um carro que não incomoda mesmo, porque é mecânica Gol e você sabe muito bem, peças baratas e toda aquela coisa toda que se criou pelo fato do carro ser muito bom mesmo. Quatro portas por apenas R$17.900,00. Onde você encontra? Aqui na Via Cara Multimarcas. Mostra lá, Rodrigo, Via Cara Multimarcas, o caminho para o bom carro. Acessando o site www.redeautoforte.com.br você pode dar uma olhada nos carros aí de todas as lojas que fazem parte da Rede Autoforte. Mercado aberto, com mais oferta, mais promoção, para você! A InfoAir Computadores tem a mais completa assistência técnica, além de equipamentos para impressoras, no-breaks, monitores de LCD e é especializada em consertos de notebooks. A InfoAir Computadores também possui estações de retrabalho para troca de componentes eletrônicos em placa-mãe. Realiza manutenção em empresas com a mais alta qualidade e garantia de uma equipe especializada. A InfoAir Computadores conta com uma linha completa de suprimentos e periféricos para computadores em geral. Trabalha como assistência autorizada de grandes marcas, como Nova Computadores, Intelbras, Philco Sentoshiba, Supreme Electronics, Amazon PC e MegaWear. InfoAir Computadores. Venha conhecer a nossa empresa. Na Rua Paissandu, 916, Sala 19, na Galeria Central. Ou ligue 3601-0014. InfoAir Computadores. Em passo fundo. Gente!